A coordenadora regional do próprio Aui, deputada Lisie Coelho, se reuniu na manhã desta quinta-feira com o prefeito de Acauã, Paulo Sérgio. Na oportunidade, a gestora fez um levantamento das obras realizadas pelo governo do estado e discutiu com o prefeito sobre ações do próprio Aui no município. O maior programa de investimentos do governo, que tem como objetivo o desenvolvimento econômico e social do estado. Ao todo, serão investidos mais de 6 bilhões de reais em áreas como saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana, dentre outras áreas prioritárias. Música Música